TAMBALALÃO Orelhas de gato, não tem coração, não tem coração, nem voz nem talento, orelhas de gato, cabeça de vento, cabeça de vento, orelhas de gato, pescoço de bruxa, rabo de macaco. TAMBALALÃO Orelhas de gato, não tem coração, não tem coração, nem voz nem talento, orelhas de gato, cabeça de vento, cabeça de vento, orelhas de gato, pescoço de bruxa, rabo de macaco.